Se é para viver nesse mar Na Martírio do Amor Se é para viver nesse mar Que até tenho que querer Manca de estímulo e vai E morrer e esquecer De dar a minha vida Na Martírio do Amor Se é para morrer Pandeixa Ai, quem creem? Para o teu gente bem creem Na Martírio do Amor Se é para morrer Pandeixa Ai, quem creem? Para o teu gente bem creem Manca de estímulo e vai Se é para morrer Se é para morrer A tristeza de crer, sem esperança, sem fé, mas via destino de pai, e morrer, esquecer, num momento de amor, um vidro inteiro de dor. M curva! Obrigado.